Música Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal. É completado um ano de morte da monja que salvou os judeus do holocausto. A irmã Cecília, como se chama, nasceu dia 25 de março de 1908, na Polônia. Depois de se formar na escola de comércio, aos 21 anos, ela se sentiu chamada e entrou para o convento de clausura das irmãs dominicanas em Cracóvia. Em meio a ocupação nazista, ela ajudou a esconder 17 judeus, uma atitude muito nobre. Em meio da tormenta contra os judeus, ajudou a salvar muitos, seguindo o que Papa Venerável Pio XII pedia, a salvar a vida dos judeus. Lembremos de Venerável Papa Pio XII, que salvou muitos judeus e foi reconhecido por vários judeus por seus atos, incluindo Albert Einstein. Milhões de judeus salvos pelas mãos de Venerável Pio XII e ainda muitos inventam mentiras contra ele. Temos aí muitos e muitos depoimentos de judeus comprovando que ele jamais apoiou Hitler e sim salvava judeus os escondendo nas igrejas, em casas de leigos, de abrigos e etc. A irmã Cecília também não estava sozinha nessa. Além das irmãs que acompanhavam, muitos e muitos religiosos católicos da Polônia ajudaram muitos dos judeus. Um deles é São Maximiliano Maria Kolbe, um dos que deram sua vida, colocaram sua vida em jogo para poder salvar esses judeus que eram muito perseguidos. Recordemos dos bons feitos desses mártires, desses religiosos piedosos que tantos salvaram vidas. Irmã Cecília, em março de 2018, completou 110 anos. Ela até recebeu a visita do arcebispo de Cracóvia, Dom Marek, e já foi também premiada pelo seu feito. O maior prêmio, obviamente, é o de salvar vidas, é o de fazer o que Deus pede, salvar aqueles que são perseguidos. Irmã Cecília, com certeza, será um marco por todas as irmãs e por todos nós que precisamos também seguir este exemplo, poder ajudar ao próximo. Essas mentiras que ventam sobre a igreja católica é nada. Se as pessoas pesquisam, vão atrás da história, acabam vendo que a nossa santa igreja tanto ajudou as pessoas, tanto ajudou e ainda ajuda, se concentra muito nisso. Muitas e muitos geosseses têm dívidas por conta das obras de caridade que tanto ajudam, não medem esforços para poder ajudar. O de mentira que os comunistas, liberais, etc, fizeram contra a santa igreja é o nada vendo a história, a verdade. A verdade sempre prevalece, e nós vemos um caso desses com a irmã Cecília, irmã piedosa, e que devemos muito nossas orações. Na linkagem deixarei um vídeo sobre a vida de venerável Pio XII, falando sobre a sua luta para ajudar, para salvar as vidas dos judeus que estavam sendo perseguidos. E mandados para as câmaras de gás. Que Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo. Siga nosso canal para poder ficar mais informados das notícias de nossa santa igreja. Também temos algumas catequeses interessantes de padres para você se formar melhor. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Música 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 Música